E aí, Alexandre Nogueira, mais uma vez aqui com você, com o nosso jargão antigo pra falar sobre filial no Fulfillment. Será que eu posso operar com a filial no Fulfillment pra estar mais próximo? Será que eu tenho que esperar o Mercado Livre? Será que eu não vou conseguir abrir? Se você tem essas dúvidas que eu recebo todos os dias no meu Instagram, aliás, se você não segue lá, vai lá, deixa abro o caixinho de perguntas pra poder te responder, vamos falar a verdade sobre isso. Eu sou Alexandre Nogueira, sou o fundador da Universidade Marketplace, a maior consultoria pra vendas em Marketplace em toda a América Latina. São mais de 900 empresas já atendidas nos últimos 3 anos e mais de 290 empresas simultâneas em atendimento hoje, mais de 10 mil a 1. Vamos lá sobre o Fulfillment. Muita coisa tem mudado quando eu olho pro Fulfillment dentro do Mercado Livre ou dentro dos Marketplaces. Vamos focar no Mercado Livre e depois deixa aqui embaixo qual outro Marketplace você quer que eu fale mais sobre o Fulfillment. Mercado Livre, quem é de São Paulo, opera São Paulo. Bom, isso daí é regra, tá tranquilo, você não vai conseguir falar assim, ah, mas eu quero operar Nordeste. Se eles fizerem a transferência de carga, não tô falando disso, tá? O Mercado Livre faz transferência de carga pra todos os estados. Mas se você tem uma empresa no estado de São Paulo, você vai operar São Paulo. Se você tem uma empresa em Minas, você vai operar Minas Gerais. Então sim, existe hoje CD de Extrema, deve sair mais pra frente um pouquinho CD de Betim, então você vai operar Minas Gerais. Se você está na região Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, você vai operar Santa Catarina sem a necessidade de filial. Independente do teu estado, você vai operar por Santa Catarina. Ah, Leia, mas posso operar em São Paulo? A gente vai falar sobre isso. Agora, se você tá no Nordeste, você vai operar por Lauro de Freitas na Bahia, falando de Mercado Livre. Ah, Leia, mas eu tenho um amigo que ele tem, eu tô falando da regra. A exceção, eu tenho amigos e tenho clientes em todos os cenários, afinal a gente atende os maiores vendedores de diversas categorias. São 2.9 bi em atendimento no nosso time. Então quando eu olho pra isso, eu tô falando da regra. Agora, Leia, e os estados que você não citou? Eles podem operar por São Paulo? Eles podem operar, eles vão operar primeiro onde o Mercado Livre determinar. Segundo, se for operar via São Paulo, tem que ter abertura de filial. E hoje o que eu aconselho é sim, né, você aguardar o ok do Mercado Livre. Porque depende deles a liberação, mesmo que você já tenha uma filial em São Paulo pra poder operar. E aí você pede, o Mercado Livre vincula aquela tua filial dentro daquela sua conta, você trabalha tranquilamente através da filial no Fufil. Se isso é pra todo mundo, não mais. Você tem que entrar, preencher o formulário, o Mercado Livre vai analisar e ele vai te mandar. Ter a filial te ajuda? Lembrando, se isso for faltar dinheiro pra você pagar o fornecedor, comida na tua mesa, produto no teu estoque, não passa. Mas sim, tem vários clientes nossos que optam por fechar o Fufil de privado em São Paulo, estar no Fufil privado, abrir a sua empresa em São Paulo e aí tentar inserir essa empresa nessa conta que já roda. Caso não dê, ele abre uma conta no Mercado Livre com aquela filial de São Paulo e opera normal uma nova conta estando em São Paulo. Isso também é uma possibilidade. Agora, Alê, existe uma forma de comprar, de fazer? Não, 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 não. NÃO! Se vocês pegarem alguém vendendo a ativação de Fufil, te comunica o Mercado Livre. Não existe uma forma de vender a ativação de Fufil, ou de comprar a ativação de Fufil. Então isso também é bem importante nesse cenário. E outro ponto, quem decide no final é sempre o Mercado Livre. Agora, a diferença de performance nos Fufil. Naturalmente, São Paulo é o maior Fufil, é o que mais vende e etc. Você vai conseguir performar de Santa Catarina, vai conseguir performar de Minas? Sim, você também vai vender bem, assim como de Lauro de Freitas. Cada um tem a sua estratégia, né? Lauro de Freitas tem um FET grátis mais para o Norte e Nordeste. E tem coisas que a gente não consegue mudar a regra. Alê, mas eu estou no Nordeste, quero vender bem para São Paulo. Você está no momento de dar esse passo? Você está no momento de investir? Você está no momento de bancar em uma operação em São Paulo por seis meses para poder fazer? Tudo tem a ver com o momento. A gente tem clientes nossos que estão fazendo também o movimento inverso. Estão em São Paulo, super consolidados. Estão abrindo Minas, estão abrindo Santa Catarina, estão abrindo Bahia. Estão ficando bem posicionados com contas novas também para poder vender e poder criar o seu próprio stop naquele lugar. Mas, de novo, você está pronto para isso? Esse é o ponto. Alê, mas para o escalar eu vou precisar disso. A gente tem diversos clientes que operam fora do Fundo de São Paulo, em outros cursos, que vendem mais de meio milhão de reais por mês. Então, entenda qual que é o seu próximo objetivo, qual que é o seu próximo passo. Alê, mas o fulano disse que consegue. Alê, mas eu consegui. Alê, mas eu fiz. Parabéns. Tá bom? Estou te dando a realidade da gente, da nossa consultoria. Afinal, a gente foi a primeira consultoria, a que modelou o processo de consultoria do Mercado Livre. A gente está lá dentro também e próximos a eles. E vai ter novidade porque vai rolar o fulfillment do Rio de Janeiro. Não tem a data exata, isso já está sendo liberado. Vai ser um microfone. E aí os cariocas vão poder também operar do Rio de Janeiro. Vai ser para todo mundo? Muito provavelmente não. E quando a gente tiver mais novidade, a gente traz para vocês. Comenta aí embaixo. Se você concorda, discorda, se acha legal, o que você gostaria que tivesse e qual tema você gostaria que eu trouxesse para você no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu. E aí